Você sabe como funciona o coletor de admissão e qual a influência dele em um motor preparado quando eu estou buscando mais performance? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ele funciona e qual a influência dele em um motor preparado. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora para o vídeo? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre coletor de admissão. O que é o coletor de admissão? O coletor de admissão nada mais é do que uma peça responsável por levar a mistura ar-combustível para dentro do meu motor. Ou seja, dentro do duto de admissão aqui do cabeçote, certo? Dentro do duto de admissão aqui do cabeçote e consequentemente para dentro do cilindro ali quando a válvula se abre pelo duto de admissão, beleza? Basicamente o coletor pode ser feito de ferro fundido, como esse aqui, o ferro fundido com borracha, totalmente ferro fundido ou feito de alumínio, beleza? Esses são alguns dos materiais que são feitos coletores. Eu já vi também pessoas fazendo coletores com tubos mesmo, tubos de ferro mesmo fazendo um coletor ali. É claro que o peso, todo o material inox também tem como fazer, existem várias possibilidades de se fazer um coletor também. Mas os mais comuns de se ver assim hoje na preparação e também de motores originais são coletores assim. O original basicamente de motos vai ser assim, tem de plástico também, de motores de carro, que vou falar um pouquinho também. Então são vários materiais que são fabricados os coletores. E ele é responsável por levar a mistura ar-combustível para dentro do duto de admissão e consequentemente quando a válvula se abre no duto de admissão, leva a mistura ar-combustível para dentro do cilindro, beleza? O que que influencia os coletores? O que que o coletor ele traz para o meu motor, sendo ele preparado ou original, tá? Principais influências do coletor. O que que vai influenciar o coletor? Vai ser o diâmetro, certo? É o diâmetro do coletor, fiz desenhos aqui para vocês, é o diâmetro, o comprimento e o acabamento, certo? Então a gente tem essas variáveis, tá? O que que são essas variáveis, tá, Otávio? Além de ter o comprimento, o diâmetro e o acabamento interno também vai influenciar e o desenho também vai influenciar. Influenciar em que, Otávio? Vai influenciar diretamente no desempenho do meu motor. Se eu tenho um motor melhor para baixas RPM ou se eu tenho um motor melhor para altas RPM. Como que acontece isso? Vamos lá, ó. Primeiro passo, tá, eu vou explicar aqui as influências que o coletor tem, tá? O coletor, primeiro passo, é o diâmetro, tá, do coletor influencia. Geralmente, o diâmetro do coletor, ele tem que ser igual, tá, ao do duto de admissão que você entra ali, certo? Ou seja, eu tenho aqui o coletor, eu tenho aqui o duro, o cabeçote, certo? E aqui vai o coletor. Então o coletor, ele tem que ser o quê? Alinhado aqui, ó, eu não posso ter barreiras aqui, ó. Se eu tiver, vamos ver, você tem um motor totalmente original. Aí você retirou o cabeçote, você viu uma pequena barreira assim, ó, dessa maneira, vamos, eu vou colocar mais para cima só para eu ter uma ideia, tá? Mas eu tenho uma pequena barreira assim, ó. Então o que que acontece, ó? Mas geralmente vai ser pouca, tá? Então o que que acontece? Essa barreira é um impedimento. Então eu tenho que alinhar a entrada do coletor, certo? Com a entrada do duto aqui para não haver impedimentos. Esse impedimento, quando eu misturar, o combustível entra, vai formar aqui uma turbulência indesejada e vai fazer com que eu perca rendimento no meu motor. Então o primeiro passo é alinhar, tá? É alinhar o diâmetro do duto com o diâmetro do cabeçote, do cabeçote com o diâmetro do duto do coletor, tá? Existem cálculos para se fazer isso, certo? Você pode estar fazendo os cálculos, certo? É, do diâmetro do ventre aqui para saber o diâmetro do duto do, é, do duto de admissão para saber o diâmetro do coletor também que você vai estar usando no seu motor, certo? Então o que que acontece? Além dessa influência que eu tenho, tá? Entre o diâmetro do coletor aqui, ó, e o diâmetro do duto, eu também tenho uma segunda influência que é o quê? Que é o comprimento dele, certo? Geralmente, tá? Existe o cálculo certo, existe o cálculo certo para você identificar o comprimento do coletor, certo? Porque o comprimento do coletor vai influenciar se o meu motor é melhor em baixas RPMs ou se o meu motor é melhor em altas RPMs. Como que ele influencia dessa forma? Através de ondas de pressão aqui dentro. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre as ondas de pressão que acontece dentro do coletor, beleza? Mas basicamente, o que vai influenciar é o comprimento dele, é o quanto vai gerar essas ondas de pressão. Eu vou explicar um pouquinho aqui depois sobre as ondas de pressão até o final dessa aula, beleza? Então o que que acontece? Então eu tenho um comprimento que influencia se eu tenho um motor mais para baixa ou se eu tenho um motor mais para alta, influencia, tá? E o acabamento também interno influencia. Lembrando que o coletor, tá? O coletor tem algumas variáveis nele. Como assim variáveis, tá? Eu posso ter um coletor onde o bico de admissão, um exemplo, o bico injetor ali, o bico injetor, ele é aqui na frente, tá? O duto já entra e ele é quase posicionado perto do duto, certo? Então aqui basicamente só vai entrar o oxigênio, ou seja, o ar, certo? Eu posso ter ele antes aqui do caso do TBI, né? Que seria o TBI aqui com o corpo de borboleta aqui, igual nesse caso. Então aqui eu já tenho a mistura, a entrada da mistura ar-combustível aqui para dentro. Então no coletor está passando ar-combustível. Mas pode ser que alguns motores ou alguns coletores, tá? De algumas marcas vão fazer o duto próprio aqui nele. Então parte da entrada dele aqui até a corneta aqui só entra oxigênio, só entra ar, beleza? Então a admissão é feita aqui. Então eu tenho essas variáveis. Por que eu estou te explicando sobre essas variáveis? Porque essas variáveis influenciam no acabamento que eu deixo no coletor, certo? Se eu tenho um coletor onde o bico injetor é aqui na frente, por exemplo, eu tenho um coletor, o bico injetor é bem posicionado aqui na entradinha do duto aqui. Então parte aqui do coletor aqui só está entrando o quê? Ar. Então se só entra ar aqui, eu posso deixar isso aqui polido, certo? Porque eu vou ter um melhor escoamento. Não vai haver perdas de escoamento aqui do ar que está entrando aqui, do oxigênio que está entrando, certo? Então eu deixo polido. Agora, se eu tenho um coletor onde ele é aqui, certo? Nessa posição e aqui já entra misturar combustível, eu deixo ele com uma certa rugosidade, tá? Se for carburada, tá? Se é uma moto carburada e eu tenho coletor, tá? Falando basicamente da CG150, porque eu tenho o carburador aqui e o coletor aqui, então eu já deixo essa parte mais fosca mesmo, com uma rugosidade, tá? Numa moto carburada, eu deixo com uma rugosidade um pouco maior, tá? Numa moto injetada, eu posso deixar uma rugosidade um pouco menor, porque o bico injetor, ele pulveriza melhor do que o carburador. Então eu tenho uma pulverização melhor de misturar combustível, então eu não preciso deixar com tanta rugosidade. Por quê? A rugosidade aqui dentro, ou seja, que é um acabamento, ela gera pequenas turbulências, tá? Essas pequenas turbulências, tá? É como se fosse assim, ó, são pequenas ranhuras assim, ó, que são um tipo de acabamento, tá? Então, a mistura ar combustível aqui, ó, quando ela tá passando, tá? Vai passar assim, vai gerar pequenas turbulências aqui, ó. Essas pequenas turbulências ajudam em quê, Otávio? Ajudam a otimizar a mistura, ou seja, então a mistura mais homogênea, e com isso eu tenho uma queima mais eficiente pra misturar combustível dentro do meu motor, beleza? Então, eu tenho esse tipo de acabamento. Agora, se eu tenho o bico injetor aqui na frente, não faz sentido, aí eu prefiro trabalhar o dudo de admissão com uma certa rugosidade, de acordo com o tipo de preparação que eu tô fazendo, se é uma moto injetada ou se é uma moto camburada. Por quê? Se aqui nessa parte aqui, ó, só o bico injetor tá aqui na frente, e eu tenho o coletor assim, ó, o bico injetor é bem nele aqui, a borboleta, vamos supor, é aqui atrás, certo? Eu tenho a borboleta aqui, mas só entra o oxigênio, só entra ar, e só aqui com o bico injetor, certo? Tá posicionado aqui na frente, tá? Aqui eu tenho a borboleta, então só tá entrando o quê? Só tá entrando o oxigênio. Então, eu posso ter um coletor totalmente liso, totalmente polido, porque tá entrando só ar. Então, eu não tenho percas aqui da entrada do oxigênio aqui pra dentro do meu motor, certo? Então, eu posso deixar polido, eu não deixava aqui nesse caso aqui com essa rugosidade, e sim, deixava totalmente polido, o máximo polido possível, claro, dependendo do material que eu utilizo, certo? E um outro fator também que influencia no coletor vai ser a questão do formato do coletor, certo? A gente já falou aqui sobre o diâmetro, tá? O diâmetro, ele influencia aqui na velocidade, certo? Na velocidade, e o comprimento dele vai influenciar nas ondas de pressão, certo? que vai influenciar se eu tenho um coletor mais pra baixo ou se eu tenho um coletor mais pra altas, tá? Eu vou dar exemplos aqui. Então, o que que acontece? Além desses dois fatores, que é o diâmetro, tá? E o comprimento, o diâmetro influencia na velocidade de entrada, seja do oxigênio ou seja da mistura ar-combustível, certo? O comprimento influencia na rotação, certo? Influencia se eu tenho um coletor mais pra baixo ou mais pra alta. E o formato dele também vai influenciar na velocidade que eu tenho de entrada, certo? Por quê? Se eu tenho um coletor assim, com esse desenho, tá? Com esse desenho aqui, o que que acontece? Eu tenho um coletor onde, por própria inércia, vamos só, a opção começou a puxar, a válvula se abriu e a mistura começou a ser admitida. Então, a própria inércia aqui já ajuda, porque eu tenho aqui um duto inclinado. Então, eu tenho uma certa inclinação que vai favorecer aqui, ó, a entrada do oxigênio e da mistura ar-combustível pra dentro do cilindro. Se eu tenho um reto, é bom também? Também é bom. Então, depende muito, claro, da curvatura do duto e vários outros fatores, tá? Isso aí você pode conferir sempre a velocidade, o desempenho, quanto tá ganhando, uma banca de fluxo, beleza? E também, como se eu tenho uma curvatura. Dependendo da curvatura, pode ser ruim. Eu tenho um coletor, assim, onde a mistura vem entrando, ela bate na curva e volta. Agora, se eu tenho uma curva mais suave, nessa região aqui, ó, a velocidade vai tender a se aumentar um pouco, certo? Porque eu tenho uma curvatura, então a velocidade pode tender a aumentar. Então, o que que eu tô tentando passar aqui pra vocês? Que o formato dele também vai influenciar na velocidade de entrada da mistura, outra mistura ou sobe o oxigênio, dependendo do tipo de coletor que você tá usando no seu motor, beleza? Então, a gente tem que entender esses fatores, beleza? Então, essas são as influências dos coletores. Beleza, Otávio? Mas o que que influencia em cada coisa agora? E é agora que a gente vai entrar, tá? O coletor, vamos falar de diâmetro primeiro, porque eu falei sobre diâmetro, tá? O diâmetro é o seguinte, se eu tenho um coletor mais largo, automaticamente eu tenho uma entrada da mistura mais lenta, tá? Claro, dependendo muito de cilindrada, dos cálculos certinhos que você faz ali, pra identificar o diâmetro correto do duto que você precisa nesse motor, certo? Então, o que que acontece? Mas dependendo do tamanho que eu coloco, eu não tenho, não for calculado pra isso, o que que vai acontecer? Eu tenho um diâmetro muito grande, então esse diâmetro muito grande vai fazer com que a mistura ar-combustível, certo? Se for nesse caso aqui, a mistura ar-combustível, ela se entre, eu tenho uma velocidade menor, porque eu tenho um duto mais largo, então eu tenho mais massa, certo? Mais massa seria o quê? Eu tenho mais volume, mais quantidade, mas essa quantidade pra chegar pra dentro do duto de admissão é mais lenta, eu tenho uma velocidade menor, certo? Agora, quando eu tenho um duto mais, com um coletor mais fino, o que que vai influenciar? Uma velocidade mais alta, certo? Se eu tenho uma velocidade mais alta, é melhor, certo? Mas depende muito, por quê? Se eu tenho um duto, vou dar dois exemplos, um diâmetro mais largo, tá? Só mencionando assim, um diâmetro maior, vamos falar maior do que mais largo, é melhor, tá? O diâmetro maior, ele influencia em quê? Ele influencia em mais volume, eu tenho menor velocidade, mas tenho mais massa. Então, em altas RPMs, vai ser bom, por quê? Em altas RPMs, eu preciso de mais massa, ou seja, de mais volume dentro do meu motor, mais misturar combustível. Então, eu tenho uma quantidade adequada para o meu motor. Agora, em baixas RPMs, se eu tenho um duto muito largo, um duto do coletor, tá muito largo, a velocidade é muito lenta, certo? Se a velocidade é muito lenta, o que que vai acontecer? Eu tenho uma lenta instável, tá? O meu motor não fica com uma lenta legal. abaixo dos RPMs é ruim. Então, a gente tem que entender esses fatores. Diâmetro mais largo, claro, tudo depende dos cálculos, tá? Mas o diâmetro maior, eu tenho uma menor velocidade, mas tenho mais massa, tá? Isso seria bom para altas RPMs. Então, diâmetro maior, melhor para altas RPMs. Diâmetro menor, melhor para baixas RPMs. Por que que o diâmetro menor, ele não é melhor em altas RPMs? Porque é o seguinte, em baixas RPMs, eu tenho uma velocidade da entrada da misturar combustível mais rápida, certo? Então, é bom em baixas RPMs. A resposta do meu motor vai ser melhor, certo? Só que o que que acontece? Em altas RPMs, tá? Esse, é... Dependendo, claro, do tamanho do coletor, tá? Do diâmetro do coletor, tá? O que que vai influenciar? Uma velocidade muito rápida, mas eu não tenho vazão para dar suporte para o meu motor, ou seja, para preencher o cilindro totalmente, e eu perco potência, por isso que eu estou perdendo desempenho em altas RPMs. Então, o diâmetro, ele influencia. Tem como você usar os cálculos certinhos do cabeçote, certo? Para estar identificando o diâmetro correto do coletor, beleza? E o segundo fator é o comprimento dele, tá? O comprimento do coletor, ele está influenciando em que, Otávio? O comprimento dele está influenciando nas ondas de pressão que você tem dentro do duto, certo? Do coletor e do duto de admissão. Como que isso funciona, Otávio? É o seguinte, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o seu motor está admitindo, certo? Está admitindo. Então, a mistura ar-combustível, tá? A mistura ar-combustível, ela está sendo direcionada para dentro aqui do meu motor, certo? Ela está sendo direcionada aqui para dentro do meu motor. Só que o que que acontece? Quando a válvula de admissão, ela se fecha, o que que vai acontecer? Vou fechá-la aqui, ó. Ela estava aberta, estava preenchendo de mistura ar-combustível aqui, certo? Agora, ela se fechou. O meu comando foi lá e fechou a válvula de admissão. Quando a válvula se fecha, por própria inércia, o ar ainda está em direção ao duto, tá? O que que é inércia? A inércia é a tendência do corpo que está parado continuar parado e do corpo que está em movimento continuar em movimento. Como assim? Se eu tenho um exemplo, tem um carro, tá? Vou dar um exemplo de um carro, não é eu não. Tem um carro, um exemplo. Tem um carro que está a 100 km por hora. Do nada, o carro bate de frente. O que que acontece? Se o motorista estiver sem cinto, o que que vai acontecer com o motorista? Ele vai ser arremessado para fora do carro. Quando ele é arremessado, por que que acontece isso? Por inércia. Por quê? O carro foi parado brutalmente, mas o corpo do passageiro continuou em movimento. Então ele atravessou o vidro e foi arremessado para fora do carro. Então isso é inércia. É a tendência do corpo que está em movimento continuar em movimento e a tendência do corpo que está parado continuar parado. Parado? Como que é inércia parada? Eu tenho um ônibus. O ônibus está aqui parado. Você está sentado no ônibus. Se o ônibus arranca no sinal, o que que vai acontecer? Você vai ser arremessado para atrás. Por quê? O seu corpo quer continuar parado. Isso é inércia quando você está parado. Por quê? Você está parado e o ônibus arrancou, automaticamente você faz assim para trás. Por quê? Porque a inércia está tentando manter o seu corpo parado. Agora, quando o ônibus está em movimento, quando o ônibus freia brutalmente, o que que vai acontecer? Você está aqui de boa no ônibus, o ônibus freia do nada. Aí o que que você vai fazer? quase que batia lá na cabeça no banco da frente. Então isso é inércia em movimento e inércia parado. Então acontece esse fator aqui dentro. Por própria inércia, a mistura a ar combustível, ela continua seguindo esse passo aqui. Só que quando ela passa aqui, o que que vai acontecer? Ela vai bater aqui na válvula. Quando ela bate na válvula, ela volta. Então ela volta, ela volta, certo? ela está voltando e bate aqui na borboleta e volta de novo. E vai voltando. E esse ciclo continua. Ela vai e volta, ela vai e volta de acordo com o tempo de abertura da válvula. Quando a válvula se abrir, aí o que que vai acontecer? Se ela estiver no caminho certo, eu ganho eficiência e volumente, porque eu preencho mais o meu cilindro, o meu cilindro ali dentro. Agora, se ela estiver no movimento contrário e a minha válvula abrir e o meu pistão puxar, misturar combustível, eu tenho uma inércia contrária. Por quê? O meu pistão está puxando, mas eu tenho uma mistura contra ela. Então eu tenho perca de eficiência volumétrica. Então isso são as ondas de pressão dentro aqui do coletor, certo? Eu tenho o coletor totalmente aqui, nessa entrada aqui, tem a borboleta. Deixa eu pegar um carburador aqui, eu tenho a borboleta aqui. Então o coletor basicamente vai pegar da borboleta, certo? Até lá dentro, certo? Ele passa na parte dele, pega o duto até na válvula. Então o tempo, esse tempo das ondas de pressão estão vindo da borboleta até lá na válvula aqui, nas costas da válvula. Então esse é o tempo, certo? E o coletor é essa pequena parte que está aqui. Então o que acontece? O tamanho do coletor, o comprimento dele influencia nisso aqui. Por que o comprimento influencia? Porque vamos dar um exemplo. Quando eu tenho um coletor mais curto, eu apaguei aqui, mas só para mostrar para vocês, que é o seguinte, eu tenho um coletor aqui longo, vamos colocar um curto primeiro. Vamos colocar assim, eu tenho um coletor curto, bem pequeno assim, e aqui está a válvula aqui, certo? E aqui está a válvula aqui, que é o duto de admissão, aqui já é a borboleta, certo? E aqui é a cornilha. Então beleza, eu tenho um coletor aqui, nessa área, mas o tempo aqui das ondas de pressão está pegando da válvula até aqui na borboleta. Se a borboleta fosse aqui atrás, está pegando aqui atrás, beleza? Então eu tenho esses fatores. Então vamos lá. O que acontece aqui nesse caso? eu tenho aqui essas ondas de pressão. Então a mistura está vindo, certo? Se eu tenho um coletor mais curto, o que vai acontecer? É saída e volta aqui dele vai ser mais rápida. Vai ser mais rápida. Tem como calcular isso, de acordo aqui com a abertura e fechamento das válvulas para me saber o momento certo de acordo com a rotação que eu estou buscando no meu motor. Eu busco um motor de 10 mil RPM, então eu consigo calcular esse tempo aqui para me ter mais desempenho para quê? Para que quando a mistura sai do ponto A, ela vem do ponto A que ela bateu atrás da válvula, ela vai para o ponto B, certo? E vai voltar de novo aqui, ela vai do A para o B e depois vai voltar. Então ela faz esse movimento aqui, certo? Então tem como eu calcular esse tempo aqui para que na hora que ela volte a minha válvula abra. Quando a válvula abre, eu já tenho uma pressão empurrando a mistura ar combustível para dentro do meu motor. Então quando o meu pistão puxa, o que eu ganho? Eficiência volumétrica, certo? Só que quando é curto esse tempo aqui, esse vai e volta aqui, dessas ondas de pressão é muito rápido. Então quando eu tenho um coletor curto, é muito rápido. Embaixo das RPM's, a abertura e fechamento da válvula é lento, certo? É lento ali, claro, dentro do motor, se a gente for olhar entre baixas e altas RPM's. Então em baixas RPM's, a abertura e fechamento das válvulas é lento, tá? Então como é lento, talvez a minha válvula, a mistura veio e voltou, ela foi de novo. Só que quando ela foi, porque o coletor é pequeno, certo? Então quando ela voltou, o que aconteceu? A minha válvula abriu. Aí a minha válvula veio aqui, e se abriu, tá? Para preenchimento aqui da mistura ar combustível para dentro do meu motor. Só que quando ela se abriu, a mistura, vou apagar aqui, quando ela se abriu, ela pegou e começou a se abrir, a mistura ela está indo no sentido contrário. A onda de pressão aqui dentro está indo no sentido contrário. Quando essa onda de pressão está indo no sentido contrário, o que que acontece? O meu pistão aqui, o meu pistão aqui, ele está fazendo o que? Puxando a mistura ar combustível aqui para dentro do meu motor, certo? Então ele vai começar a puxar. Certo? Ele vai começar a puxar. Só que essa onda vai bater aqui, então o que que acontece aqui nesse momento? Eu tenho perca de energia, certo? Por quê? Uma mistura contra a outra, é claro que o pistão vai puxar, certo? Porque isso aqui, essa onda de pressão tem uma certa pressão, mas o pistão tem muito mais pressão para puxar. Mas isso, se eu tenho o meu pistão puxando e eu tenho algo tentando forçar contra isso que o meu pistão está puxando, o que que vai acontecer? Eu tenho menor eficiência aqui dentro aqui. Por que eu tenho menor eficiência? Porque eu não coloquei, eu não aproveitei na realidade essa onda de pressão aqui dentro. Então como eu não aproveitei essa onda de pressão, eu tenho perda de rendimento. Por quê? Se eu tenho um coletor curto, isso aqui é muito rápido. Então pode ser que quando a válvula esteja abrindo em baixas RPMs, a abertura e fechamento dela é lento. Então como é lento, eu estou perdendo rendimento porque a onda de pressão está contra a puxada, ou seja, a admissão, ou seja, o meu pistão puxando a misturar com o chico. Então eu perco eficiência volumétrica. Certo? Agora, em altas RPMs, o coletor curto vai ser melhor. Certo? Por que ele vai ser melhor o coletor curto em altas RPMs? Porque esse valor aqui é muito rápido. Certo? É muito rápido isso aqui, tá pessoal? É muito rápido isso aqui. Então como é muito rápido isso aqui, pode ser que quando a mistura ela bate lá e volta, a minha válvula, dependendo da RPM, claro aqui, a minha válvula abriu. Então o que acontece se a minha válvula abre quando essa mistura já está vindo para cá? Eu vou ter uma pressão já empurrando o ar para dentro do meu motor. Então é como se eu tivesse um turbo, um exemplo, um turbo não empurra ar para dentro do cilindro? Não forma uma pressão para empurrar ar para dentro do cilindro? Da mesma forma, é uma onda de pressão empurrando a mistura ar combustível para dentro do meu motor. Então se o meu pistão já está puxando, maior vai ser a facilidade. Então simula que ela já estava vindo, a onda de pressão está vindo. Aí a válvula abriu e o meu pistão começou a puxar a mistura ar combustível aqui. Começou a puxar a mistura ar combustível. Então o que vai acontecer? Essa onda de pressão vai fazer como se fosse uma sucção maior. Então eu vou ter uma sucção maior que vai ajudar a preencher melhor o meu cilindro. Quando eu preencho melhor aqui o meu cilindro de mistura ar combustível, o que acontece? Eu ganho rendimento. Quando eu ganho rendimento aqui, o que acontece? Eu ganhei o que? Eficiência volumétrica. Se eu tenho uma eficiência volumétrica boa, maior, certo? Se eu tenho uma queima eficiente, mais potência e mais torque eu tenho nesse motor. Então eu tenho que saber calcular o momento certo aqui que essa onda de pressão está em direção à minha válvula para que eu aproveite ela e ganhe o maior rendimento. Mas na teoria, dizendo assim, o que acontece? Um coletor mais curto ele é melhor para altas RPM e um coletor mais longo, certo? Mais curto para altas RPM. Um coletor mais longo para baixas RPM. Por que isso acontece? Por tudo isso que eu mencionei para vocês. Quando o coletor é curto, esse vai e volta aqui é mais rápido. Então em altas RPM eu consigo aproveitar esse vai e volta, certo? Em baixas RPM é tão rápido isso aqui que ela vai voltar. Então está puxando contra. Então isso é ruim. Agora com o coletor mais longo, o que acontece? Eu tenho uma ida, certo? Ela vai voltar, mas ela tem um caminho, essa onda de pressão tem um caminho, ela não muda a velocidade, certo? Mas ela tem um caminho mais rápido, mais longo a se fazer, certo? Aqui ela tem um caminho menor, então ela fica mais rápida. Esse vai e volta fica mais rápido. Agora quando eu tenho um coletor mais longo, ela tem uma ida mais longa, certo? Ela tem a mesma velocidade, mas o comprimento é maior. Então ela tem que ir lá na frente, voltar aqui, depois voltar de novo. Então nesse vai dela, tem lá, depois volta até aqui, em baixas RPM, a minha válvula, o abrimento e o fechamento dela está lento. Então eu consigo aproveitar esse com o coletor mais longo. Com o coletor mais curto, em altas RPM, eu consigo aproveitar porque o abrimento, a abertura e fechamento, certo? A abertura e fechamento da válvula é mais rápido. Então eu consigo aproveitar em um coletor mais curto, certo? Então eu tenho essas variáveis aqui que eu mencionei para vocês, que é o acabamento, certo? Se eu faço um acabamento rugoso, dependendo da posição aqui do bico injetor, eu vou deixar polido, certo? Ou eu vou deixar com rugosidade, se entra misturar com o chiro, se é com o bico injetor, é uma rugosidade um pouco menor, se é com um carburador, eu posso deixar com uma rugosidade um pouco maior, certo? Então eu analiso esses fatores. Além disso, eu tenho o diâmetro também, que também influencia na questão da RPM do motor, tá? Só que aí eu já entra para vários outros cálculos, que você tem que fazer do cabeçote para identificar o diâmetro correto do coletor ali também. Beleza? Então eu analiso diâmetro e comprimento. E o acabamento também vai influenciar. Formato, desenho também influencia. Então a gente já entendeu o quê? Tá? Basicamente aqui, que um coletor curto é melhor para altas RPM, e um coletor mais longo é melhor para rotações mais baixas, tá? Médias baixas RPM, tá? Vai depender muito, claro, dos cálculos aqui para identificar a rotação que eu quero e o tamanho que eu preciso desse coletor para certa RPM, tá? Nos carros, tá? Em algumas motos também, tá? Como a R6 da Yamaha, existe, tá? Se eu não me engano, é a R6, tá? Existe o coletor de admissão variável, tá? O que é o coletor de admissão variável? Vamos lá. Eu fiz um desenho aqui, tá? Vamos só simular aqui. Então aqui eu tenho o TBI, o corpo de borboleta ou o carburador. Beleza? Só um exemplo. O que é o coletor de admissão variável? Todo percurso aqui eu tenho um percurso mais longo, certo? O que é longo? É o tamanho que o ar... Ou seja, nesse caso aqui eu misturo ar com o combustível e eu tenho que percorrer. Se os bicos injetores forem aqui, eu tenho bicos injetores nessa posição aqui, deixa eu apagar aqui esse aqui, então aqui eu tenho o motor, certo? Então aqui eu tenho o cabeçote aqui, a válvula aqui. Só um exemplo hipotético aqui, tá? Então aqui eu tenho o bico injetor. Então nesse caso aqui, o coletor só vai entrar o quê? Ar, oxigênio, certo? Só vai entrar oxigênio. Quando ele chega aqui, ele começa a se misturar com a mistura ar-combustível, certo? Começa a se misturar com o combustível. Então aqui eu tenho já a mistura ar-combustível, certo? Se os bicos injetores forem aqui, aí tudo isso aqui vai entrar com a mistura ar-combustível, beleza? Então o que acontece? O coletor variável é o seguinte, no carro eu tenho um coletor assim, maior, tá? Vamos supor que eu tenho um coletor maior aqui. Então o que acontece? O caminho aqui, o caminho que o ar, se for aqui nesse caso, vamos supor, ou a mistura ar-combustível tem que percorrer, é maior, certo? Vamos fazer aqui, ela está vindo, meu pistão está puxando, tá? Meu pistão está puxando, olha só, até chegar aqui a válvula, nesse caso aqui, a válvula estaria aberta aqui, tá? Puxando, a mistura ar-combustível aqui, beleza? E aqui estaria entrando a mistura ar-combustível para dentro do meu motor, tá? Então eu tenho um caminho longo, certo? Então o que eu mencionei para vocês? Que um coletor longo é melhor em baixas RPM, tá? Então o que acontece? Em baixas RPM, isso aqui é bom, eu tenho uma pegada boa no carro, tá? Isso aqui dando o exemplo do carro, eu tenho uma pegada boa no carro, então eu tenho um carro bom de baixas RPM, o que é bom, para sair o sinal, o dia a dia, então isso aqui é bom, só que em altas RPM, isso aqui se torna ruim, por quê? A velocidade que eu preciso em altas RPM, precisa ser maior, então eu não tenho rendimento bom aqui, porque eu não consigo aproveitar essa onda de pressão aqui dentro, para melhorar a eficiência aqui, da entrada, ou seja, a eficiência volumétrica aqui do meu motor, então o que acontece? O que alguns fabricantes fizeram? O coletor variável, o que é o coletor variável, tá? O coletor variável, nada mais é que isso aqui, mesma coisa, em baixas RPM, continua assim, só que dependendo da rotação, tem uma borboleta aqui, então vamos supor que o meu motor chegou a 6.000 RPM, essa borboleta está programada para abrir, então os 6.000 RPM aqui, a borboleta, ela se abre, certo? Quando ela se abre aqui, o que acontece? A mistura ar-combustível, ela vai fazer isso aqui, ou vai fazer isso aqui? Ela vai fazer isso aqui, certo? Então ela vai fazer isso aqui, então ela vai começar a entrar por aqui agora, ela vai começar a entrar por aqui, então daqui, certo? Daqui, virando aqui e entrando, eu tenho um coletor, certo? Eu tenho um comprimento menor, certo? Eu tenho um comprimento menor aqui do coletor, certo? Daqui até aqui, eu tenho um comprimento menor, daqui, virando tudo, eu tenho um comprimento maior, se eu colocasse R, eu teria um comprimento maior, Se eu vir até aqui, eu tenho um comprimento menor. Então, em altas RPM, quando essa válvula, essa borboleta se abre, essa válvula se abre aqui, o que acontece? Eu tenho um preenchimento mais rápido, então eu ganho desempenho. Então, alguns fabricantes fizeram o coletor variável, que é uma peça que ela faz nesse sentido. No momento que eu, dependendo da rotação, ela abre essa válvula e o duto, ou seja, o coletor vai ficar menor. Então, eu vou aproveitar essa onda de pressão em altas RPMs. Agora, em baixas RPMs, quando isso não é necessário, e se tivesse desse jeito, eu perderia rendimento em baixas RPMs, ela está fechada, porque aí o ar, ou seja, essa mistura ar com o motivo, ela tem um caminho maior a se percorrer, certo? Então, como ela tem esse caminho maior a se percorrer, maior vai ser o rendimento em baixas RPMs. Agora, quando ela se abre, eu tenho um rendimento bacana em altas RPMs. Da mesma forma, um exemplo, eu tenho aqui um coletor, mas poderia ser um coletor, poderia ser um comando variável, tá? O que é o comando variável? Porque ele também varia, faz a variação do comando, certo? Existem vários coletores variáveis, comandos de válvulas variáveis, tá? Se você quer que eu fale sobre comando de válvula variável, comenta aqui embaixo pra mim, se você quer que eu traga esse tema, que eu vou fazer o possível pra trazer pra vocês uma aula sobre comando de válvula variável, beleza? Mas, basicamente, aqui pra gente entender, é que o coletor, ele influencia também nas baixas e altas RPMs. Então, o comprimento dele influencia nas baixas e altas, tá? E, é claro, o diâmetro vai influenciar na velocidade de entrada da mistura, do escoamento da mistura ar-combustível pra dentro do meu cilindro. Então, eu tenho que analisar esses fatores, tá? Eu tenho que analisar os coletores. Ah, Otávio, eu não sei fazer os cálculos pra me identificar o coletor certo pro meu motor. O que eu vou fazer? Simplesmente, você vai usar o original. Se você tem um motor, tá fazendo uma preparação mais leve, ou você não quer alterar o coletor, você vai preparar o seu coletor original. Você vai alinhar ele aqui no duto aqui, pra não ter impedimento, e vai manter ele originalmente. Ah, Otávio, qual que é melhor? É um coletor original ou um coletor de alumínio? O coletor de alumínio vai ser melhor, certo? Porque aqui eu ainda tenho alguns impedimentos. Então, o coletor de alumínio é melhor pro escoamento, certo? Então, vai ser melhor? Vai ser melhor? Vou ter algum ganho? Vou ter algum ganho, sim. Expressivo ali dentro do meu motor. Claro, consigo medir o quanto eu tô entrando, de misturar combustível pra dentro do meu motor, com a alteração de coletor? Consegue com uma banca de fluxo. Você vai lá e consegue fazer essa medição, certo? Dessa entrada e misturar com o chip de acordo com o levante ali, de abertura da sua válvula, tá? O quanto ela levanta. Então, você precisa analisar esses fatores. Na preparação, tá? Na maioria das vezes, quando aumenta-se na CG150, uma cilindrada muito alta, o que vai ser feito? Vai trocar o coletor. Por quê? Porque o diâmetro dele precisa ser maior, certo? Porque eu preciso de vazão. Às vezes, eu passei a 150 lá pra 350 cilindradas, eu preciso de mais vazão. Então, eu coloco um coletor de alumínio na medida que eu preciso. Faço toda a preparação do cabeçote na medida que eu preciso. Faço os cálculos certinhos. Na maioria das vezes, vai encher isso aqui de solda, certo? Pra fazer o diâmetro que eu preciso, certo? Então, tem várias variáveis que eu preciso analisar. Mas o coletor também influencia. Então, são pequenos detalhes, tá? Eu vou analisar pequenos detalhes que vão fazer o quê? Toda a diferença, tá? Montar só um kit, preparar só o cabeçote, dá diferença? Dá diferença sim no meu motor. Mas quando eu começo a analisar os mínimos detalhes, eu começo a tirar um pelinho a mais. Principalmente, se eu tenho uma moto onde eu uso na competição. Se eu uso uma moto na competição, maior é a tendência de eu ter mais dano quando eu começo a trabalhar alguns pelinhos a mais. E tem algumas competições, ou seja, tem algumas competições que não aceitam trabalhar o cabeçote, preparar o cabeçote. Não aceitam alguns fatores, são mais limitados. Outros, outras, não aceitam aumentar a cilindrada. Então, eu vou trabalhar onde? Colômbio de válvula, cabeçote, coletor, tá? Tudo isso pra quê? Pra mim ter mais eficiência volumétrica dentro da mesma cilindrada que eu tenho. Então, são esses pelinhos que vão fazer toda a diferença na hora da sua preparação, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos nas redes sociais pra tá ajudando o nosso canal a tá crescendo. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.